Fala galera, pois é, hoje não é na Sred não, hoje é Moto Uber, já tô cheio de protetor aqui em todo canto, vamos ali pegar o cilindro da moto, né? Infelizmente eu tive um probleminha aí com a retífica Foda, probleminha chato mesmo, atendimento horrível, retífica boa tudo, trabalho bom e tal Mas mano do céu, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Vocês melhoram o atendimento de vocês aí, porque tá complicado Você fala com a pessoa, mano, pra responder um ano e a pessoa fica online no telefone, pô Eu digo isso porque eu fui lá, duas vezes, né? Uma pra informação e a outra pra deixar o cilindro E tipo assim, o pessoal da recepção fica na recepção, fica com o telefone Tá no telefone, não responde porque não quer responder, né? Aí, isso aí é de fuder, é de rear, cara Aí desde manhã que era pra entregar esse cilindro E nada E passou pra tarde e não responde O problema não é deixar o cilindro, é o descaso Falta de responder as pessoas Então é isso, vamos lá, vamos pegar E voltar pra casa Eu tô com a dor de cabeça da porra Eu queria muito mexer na moto hoje, mas pelo que eu tô vendo aqui Vai dar bom, não Agora, peraí que aqui é uma dança, viu? Peraí A moto não é pequena, não é grande Aí fodeu Bora, vamos ver o que é que dá Só um pouquinho na paciência aqui Que o negócio é cruel É, negado, já tô com o cilindro aqui Cilindro e o pistão aqui Agora vamos embora Agora tá cruel, vamos passar aqui Com esse cilindro do jeito que eu tô Nesse trânsito Tá que pariu Espero com o DBO Eu vou gravando até lá Quer dizer, eu não sei nem como é que tá a bateria da GoPro, mano Mas eu vou falar uma coisa pra vocês É, retífica top O cara, gente fina e tudo Mas a recepção é complicada, mano Se o cara não tiver transporte pra vir pegar E assim, querer resolver alguma coisa via WhatsApp Não resolve não É complicado Chato mesmo Logo falando, tá negado eu ficar sabendo Pronto, chegar em casa agora Só falta agora um pistão Que é esse, né Montar esse pistão E estudar A pré-montagem do motor Porque tá faltando umas coisinhas E eu tenho que Tomar um certo cuidado Nisso aí Pelo fato de É De eu ter que fazer Tudo Sem ter que voltar atrás Eu não posso voltar atrás de nada Montou, montou Acabou Não dá pra ficar voltando atrás das coisas não Eu vou explicar depois a vocês Isso aí E aí, turma Cheguei em casa e Tô satisfeito não com o que eu vi aqui Vou mentir Aqui, direitinho E ela já tá aqui Já já eu vou montar isso aqui Certo? E aqui tá o cilindro Encamizado Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês O encamisamento Certo? Mas veio com B.O. Vocês tão vendo, né? Ó Ó Ó Ó aqui, ó Dá pra ver de longe aqui A marca Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco Dessa luz aqui Tentando tirar Mas não tô conseguindo tirar, não Ó Dá pra ver aqui agora? Aqui E aqui, ó Ó Ó Ó Abaixa Uma baixa aqui E a outra baixa aqui Essa daqui tá mais nítida Do que essa daqui Essa daqui eu tenho que procurar aqui Procurar uma posição Pronto Consegui baixar a luminosidade Ó aí Uma marca aí E a outra marca aqui Deixa eu ver se eu boto a mão Se eu consigo aqui Uma marca aí Uma marca aqui Infelizmente Vamos perceber Ó aí Se vocês olharem no vídeo aí Pausar o vídeo Vocês vão ver Certo? Escurecer a câmera o máximo Pra Vocês conseguirem ver aí Infelizmente 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 Falei com o rapaz Lá da retífica Pra ver qual é a resposta Que ele vai me dar A respeito disso aqui Sobre o cilindro Tá aqui Já tá encamisado Não tá limpo Não lavei Não lavaram lá também Mas tá aqui Tá encamisado Ainda tá com o ólezinho aqui Ó O que foi encamisado Foi esse aqui Cilindro 1 Certo? A moto tá pra trás Aqui é escapamento ECU Banco Então cilindro 1 2 3 E 4 Corrente de comando Se virar aqui Ó Aí fica na posição correta Cilindro 1 2 3 4 Agora Agora vocês estão na posição correta Certo? O encamisamento tá feito Aquela rasgada Que tinha aqui Ela tinha uma rasgada aqui Morreu Né? Tá Ele deu uma bronzinada aqui, né? Nos outros eu já vi que ele Fez nada Não precisava fazer mesmo E agora dá um trato Eu já vi que aqui também não foi mexido Eu pedi pra ele dar uma Abrir aqui Limpar Jatear Não foi mexido Eu vou ter que fazer a limpeza, né? É isso aí Aí turminha É o seguinte Eu vou Eu fiquei triste Isso na moral Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou Terminar o que eu tava fazendo lá no Cabeçote Terminar o que eu tava fazendo lá no cabeçote E depois eu vejo como é que eu faço aqui Se eu limpo Se eu não limpo Hoje Eu tô falando hoje Quem mais que eu vou limpar Eu vou, óbvio, né? Mas hoje Eu não sei se eu limpo hoje Se eu não limpo hoje Não tem nada que eu vou fazer aí Eu fiquei realmente bem Pra baixo Dá uma olhada aqui de novo Aqui em umas coisas Aí ele deu uma Não tem nada que eu vou fazer aí Fala gente aí, beleza? Como é que vocês estão aí? Vou bater um papo aqui Seguinte O cilindro já limpei Uma parte dele, né? E guardei O pistão e a biela já tá no ponto Os anéis de segmento Estão tudo no ponto já Tudo aqui, ó Bem, gente, vamos lá É Aqui a gente tem a maioria das peças O resto das peças estão lá E Assim Eu tenho que falar uma coisa Desse cilindro aqui Pra vocês Certo? Eu vou falar disso agora Galera O cilindro Foi encamisado Perfeito Tá top Porém Ele veio com a rasura No colo Do mancal Eu sei Vocês aí Que estão assistindo E azedou Azedou mesmo Azedou porque o cara Da retifica Óbvio que ele vai dizer Não Já veio assim Mas mano Eu tenho um vídeo aqui E não tava assim Essa moto Tava toda de boa E aí veio com a baixazinha Onde senta as bronzinas De mancal Todo mundo já sabe É que tá perdido Já era Já era o cilindro Pelo fato de não ter como recuperar O cilindro ficou novo Foi encamisado Porém A peça todinha Já Já era Mas eu vou montar assim Eu vou montar desse jeito aí Vou montar gente Porque Eu tô num processo de saúde Chato Não dá pra gastar Não rola Sabe Tem muita coisa aí Que Não dá Se eu for parar Mano Essa moto é minha felicidade Sabe É o que me traz alegria Então eu vou arriscar Eu sei que tem muita gente aí Que diz Ah vai quebrar Vai quebrar Tá fazendo merda Venda Não mano Não vou vender Ah a moto vai ficar comigo Vou tentar Sei quebrar Beleza Mas eu vou tentar Porque eu não aguento mais Ficar sem moto Não mano Vai demorar ainda Um pouco Porque Ainda tá faltando Umas coisinhas Né E o processo de montagem Agora eu tenho que fazer Nos cuidados Bem minucioso Zinho Porque porra Já tem erro Pra caramba Já tem erro Aí com força E o que são Esses erros A junta Eu não vou comprar Uma junta nova Vou comprar O spray Né Selante Vou limpar E beleza Não vou comprar A junta Não vai rolar Não Os parafusos De biela Vou reaproveitar Eu já sei Antes que vocês comentem Vem Se reaproveita Eu sei disso Eu sei Se você for entrar No comentário Mano Sai do canal Vaza Vai pro outro canto Não reencheu o saco Pelo amor de Deus Se eu fosse milionário Eu tava Eu tava fazendo tudo Perfeitamente Mas eu não tenho Essa grana toda Eu tô pronto Eu quero essa moto Rodando Então Se fecha Vaza do canal Tá resolvido Não era pra Bilocar no meu pé Do vídeo Não Eu vou deixar Comentário aqui Falando merda Aqui Dando uma De inteligente Então Fodão Vai Vai Eu vou digitar Umas palhaçadas Também pra vocês Então é o seguinte Vai ser reutilizado Sim O torque da moto Angular Eu vou reduzir O torque angular A junta Vou reutilizar Tá faltando Dois parafusos Que teve que ser retirado No cacete E teve que ser tirado A força Eu vou procurar Esse parafuso É Cabeçota Eu vou preparar Mas preparar Cabeçota Pra que? Se que Mano Eu não vou fazer Eu não vou preparar Cabeçota De fazer moto corrida Não Vou só dar Um talentozinho Ali E acabou Porque eu quero fazer Mesmo Deu vontade De fazer Eu quero fazer O que mais senhor? Sim Aí tem umas coisas Que eu ainda Precisa adquirir Pra que eu monto Esse motor Certo? A castelo Uma porrada De coisinha Então assim Eu vou fazendo Motor Mas vou Na maceota Beleza? Espero paciência De vocês Falta dar Uma limpada No motor Que o bicho Tá sujo Pra caramba O cabeçote Tá quase pronto Assim Em questão De limpeza Tá quase pronto Mas o motor Tá feio Ah O bichinho Tá sujo Pra caralho Não vai combinar Aí Tenho que dar Um trato Na estampa Ainda E vou fazendo Aí Beleza? Peço desculpa A vocês Que eu sei Que tem muita gente Aí Cara Quero ver Montando a moto Quero ver Que vai ficar Pau Não sei o que Mano A moto Vai ficar funcionando A moto Vai ficar O que era Agora Agora sim Infelizmente Tem esse BO Pode ser Que dê errado E pode ser Que não dê errado Pode ser Que eu rode Com a moto Bota os 299 Na moto Tal Aquela coisa Mas pode ser Que dê errado Pelo fato Do colo Do manco Ele ter Ele ter Ele não rasurou Ele deu uma baixazinha Um pouquinho Olha o que que acontece A bronzina Ela tem que Assentar no colo Não pode Embaixo da bronzina Não pode De maneira alguma Óleo Então se você Tá montando Seu motor Vai montar O motor Da sua moto Não passa Óleo Ali Pelo amor De Deus Ali a limpeza Total Não rola Óleo Não vai Pra entrar Óleo Ali Só vai Entrar Óleo Em cima Da bronzina Em cima Da bronzina Onde Deita O girabrequim Aí sim O contato Com o girabrequim Entra óleo Mas o contato Da bronzina Com o colo Do mancal Não Entra óleo Pelo amor De Deus Passa óleo Ali não Que o risco De rodar A bronzina É grande Ah Mas nunca Rodou Ok Perfeito Se nunca Rodou Eu tô Torcendo Pra que não Aconteça Na minha Nunca Rode Mas ali Tem uma Baixa Aquela Baixa Ali Pode Entrar Um pouquinho De óleo E olha Tu sabe Como é E começa A Pensa Que não Molha Embaixo Da bronzina O que Eu tô Pensando É o Seguinte Não Vou Passar Óleo Encanto Nenhum Vou Limpar O que Tiver De limpar Vou Torcer Que não Rode Bronzina Né Porque em cima Vai tá Seco E eu Espero Que não Contamine A de cima E vamos Torcer Vamos Torcer Mano Essa Essa moto Rodar Doze mil Quilômetros Eu Eu já Sei Que é Pena Volta Rodar E Chau Passou De Doze mil Tá Tá Aprovada Mas Tem Muita Coisa Que Realmente Eu Tô Cismado Sabe Eu Perdi Assim Aquele Aquele ano Aquela Energia Que eu Perdi Perdi Porque Porra Volta Da Retífica Volta Com a Marquinha Dessa Cara Da Retífica Não Vai Querer Vai Dizer Que Já Veio Assim Aí Vira Bola De Neve Vai Demorar Mano Eu Não Quero Isso Pra Minha Na Boa Tô Muito Afim De De Mastigado Não Sabe Eu Sei Que Tem Muita Gente Vai Comentar Não Cara Volta Lá Fala Com Cara E Não Sei Que Se Eu Volto Na Retífica E Fala Com Cara Para O Cara Resolver Ele Vai Encher De Solda E Vai Cortar Anual Isso Tem Que Ser Um Trabalho Que O Cara Faça Ele Sozinho E Deus Com Bocado De Gente Conversando No Pé Do Vido E Falando De Gato De Cachorro De Político Tá De Errado Então Assim Vamos Não Vamos Mexer Vamos Deixar Quero Se Foi A Mexer Aí Pode Dar Uma Diarreia Maior Ainda Então É Melhor Do Jeito Que 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 Pior Fechou Tá Ali O Motor Tô Esperando Carregar A Bateria Ali Da Parafusadeira Vou Terminar O Cabeçota A Limpeza Que Eu Tô Fazendo Nele Aí Depois De Cabeçota Eu Vou Entrar No Cilindro Ali Dar Um Talento Vendo O Cilindro Pronto Eu Acho Que O Cilindro Já Fica De Boa Sabe Aí Tá Faltando Uma Parada Zinha Que De Mijador Né Essa Parada Zinha O Ejetor Que Vai A Luz Aqui Tá Fraca Mas Eu Vou Mostrar Pra Vocês O Ejetor Gente Ele Vai Dentro Do Cilindro Bem Aqui Embaixo Bem Aqui Embaixo Ele Sendo Sendo Ejetado Embaixo Dele É Esfriar O Pistão E Etc 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 Certo Um Desses Ejetores Foi Pro Pinico O Bloco Eu Já Vi Eu Dei Um Olhado No Bloco Aonde Tava O Ejetor Ele Abriu Mais Um Pouquinho Eu Acabei De Perceber Isso Agora Quando Fui Lavar Ele Não Tá Reto Como Os Outros Ele Então Assim Bora Montar Bora Montar E Pedir A Deus Que Vai Ser Aí Porque Eu Sou Sincero Vocês Eu Não Tenho De Comprar Um Bloco Desse Agora Nesse Exato Momento Um Bloco Desse Tá Costando Mercado Lívio 2 200 Um Bloco Desse Aqui Já Estando Certo Nunca Encamisado Usado Óbvio De Não Vai Rolar Não Sai Mais Um Centavo Não 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 Sai Mais Não 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 Vou Esperar Já Deu Sabe Eu Tô Com Um Buraco Mais Embaixo Negócio Do Câncer Imunoterapia Vai Rolar Exame Pra Porra Já Tô Sabendo Esse Final De Mês Agora O Bicho Vai Apertar Do Meu Lada Vai Pegar É Mais Se Eu Não Tivesse Com Esse Problema Se Eu Tivesse Mais Aliviado Ok Mas Por Enquanto Não Por Enquanto Eu Tô Levantando A Bandeira Falei Pro Pessoal Fazer Pix Aí Mas Poucas Pessoas Ajudaram Claro Obrigado A todos Que Ajudaram Aí Não Foi Lá Essas Coisas Não Deu Pra Fazer Muita Coisa Mas Muito Obrigado Mesmo Coração E Eu Tenho Que Um Vídeo Chato Aparecendo Na Minha Cara Dez Minuto De Vídeo Mas Eu Tenho Que Explicar Isso Pra Vocês Tô Explicando Isso Pra Vocês Aqui Porque Realmente Gente Eu Tenho Que Fazer Isso Ou Eu Paro Espero Segurar A Grana E Faço O Serviço Com Então Não Dá Mano Quero Curtir Minha Moto Foda Se Vai Quebrar Ótimo Quebrou Pronto Eu Quero Lá Saber Disso Minha Vida Que Segue Mas Eu Tenho Que Andar Na Minha Moto Tenho Que Curtir Eu Tenho Que Fazer As Coisas Tenho Que Viver Ao Contrário De Muitos Que Ficam Em Atrás De A Tela Não Presta Venda Comprou Titano Vai Faz A Tua Vida Aí Eu Faço A Minha Tá Resolvido Tá Ótimo Do jeito Que Tá Quebrou Beleza Faz De Novo Mestre De Novo Vai Cutucando Se Vira Agora Que Eu Vou Fazer Isso Aqui Eu Pronto Acabou Cuidado Aí Quem Tiver R1 Vamos Para Não É Raper Então É Isso Gente Camikaz Tá Na Área Comecei A Mexer Me Deu Desânimo Né Mostra Pra Vocês Aqui Não Sei Se Essa Luz Vai Ajudar Agora Tá Aqui Ó Aqui Tá Sendo Na Mão Não Foi Para Retificar Né Tá Sendo Na Mão Já Tá Mais Ou Menos Do jeito Que Eu Quero Bem Bonitinho Bem Massinha Sabe Eu Até Coloquei Ela Aqui Em Cima Que Eu Não Gosto Esse Barulho De Alumínio Ó Coisinha Linda Isso Mais Um Tratinho Aqui Também Tá Meia Boca Né Meio Lá Meio K Falta Fazer Os Assentamentos De Válvula Aqui Falta Limpar Ainda Aqui Falta Limpar Do Outro Lá Tá Limpo E É Isso É Isso Tá Bonitinho Bem Limpinho Tá Doido Bonito Esse Vem Os Retentor Tão Tudo Tudo Aí Não Vou Trocar Retentor Não Vai Ficar Isso Aí Mim Mas Márcio Não Vai Ficar Isso Mim Baixa Óleo Depois Eu Mexo Onde Eu Dá Com Isso Não Baixa Óleo Tem Um Problema Pro Cabeçote Ver Os Retentor De Válvula E Tá Resolvido Então É Isso Aí Gente O Kamikaz Tá Na Área Suzan Tava Vai Voltar Não Sei Como É Que Vai Voltar Se Vai Voltar Com Sintomas Não Vai Voltar Com Sintomas Que Porra Que Vai Acontecer Eu Não Sei Mas É Isso Eu Fiquei Triste Porque Eu Pensava Que Ia Vim O Cilindro De Boa Ia Vim O Colo De Quer Vim Do jeito Que Foi Sem Nenhum Problema O Cilindro Ia Vim De Boa Isso Ia Me Animar Pra Caralho Mas Quando Eu Vim O Colo Daquele Jeito Pronto Aí Já Sabotou Tudo Sabotou De Um Jeito Logo Onde Vai Vira Brequim Mano Foi Solta o Canto Sei Lá Outro Canto Logo Onde Vira Tem Nada Não Vamos Torcer Vamos Empar Pra Caralho E Ver O Que Vai Rolar Sendo Para Os Próximos Episódios Aí Se inscreve No Canal Sei Que Tem Muita Gente Que Assiste Nem Se Inscreve Também Tem Muita Gente Fica Torcendo Pra Que Aconte O Pior Sei Disso Cuidado Que O Que Você Deseja Volta Em Dobro Então Preste Atenção Nisso Aí Quem Quiser Se Escrever A Rocha No Marque Sininho Tamo Junto Kami Kasta Na Are Esse Foi Mais Um Episódio Não Foi Um Feliz Mas Foi Mais